Fala e aí galera do canal Edielson Tuber trazendo aqui mais um vídeo para vocês galera e no vídeo de hoje pessoal vou tá ensinando aqui vocês a como fazer para exportar o seu projeto aqui do do Sketchware se você criou um aplicativo pelo Sketchware que é editar com IDE né você ensinar você jogar do Sketchware para dentro aqui do do aplicativo do IDE então bora comigo o aplicativo que eu vou ensinar você tá exportando é o aplicativo aqui desse mod menu aqui do palhaça tela de login de mod menu que eu ensinei aí para vocês como fazer inclusive tem até vídeo dele aí no canal ensinando vai vou deixar aí na descrição para vocês estarem assistindo a como fazer assim essa tela de login aí ou então vou deixar um card aí vocês só clicar aí direto para o vídeo vou abrir aqui para vocês aí o aplicativo do tela de login de mod menu aí que nós tinha criado se colocar qualquer senha aqui ó não vai ó tá vendo aqui como dá erro aqui embaixo né agora se eu colocar a senha original que a gente tinha colocado lá no vídeo anterior que era um dois três quatro cinco é e aperta entrar ele já abre aqui só só que não tem nada aqui eu ensinei só a como é criar tela de login do mod menu nos próximos vídeos eu trago como fazer mais coisa aí sobre esse mod menu aí daí aqui no Sketchware ele tá aqui também como a gente criei criei meio de pelo Sketchware né pelo Sketchware por bloco por bloco a gente monta bloco aqui ó né para criar aplicativo ele já é mais fácil mas porém porém limitado onde que o aplicativo que a gente tinha criado se inscreve o nome do projeto com like nome do pacote e agora vamos lá exportar o projeto do para dentro do IDEA como vocês podem ver aqui deixa eu abrir aqui no IDEA no IDEA não tem nem só tem uns aplicativo aqui de teste que eu tava fazendo aqui ó ele não tem não tá aqui dentro ainda agora vamos abrir aqui nosso gerenciador de arquivo vamos clicar aqui na memória do celular e vamos procurar aqui na lupa aqui Skateware seja lá qual foi o aplicativo que você tem de gerenciar deixa eu ver aqui Skateware pronto tá aqui Skateware ó ó como vocês estão vindo aqui ele tá com com a tela transparente ou seja ele tá oculta lá né vocês não vão conseguir ver é a pasta pelo gerenciador de arquivo normal você tem vai ter que ter o esse file Explorer ou então usei a TV né que eu acho que dá de ver é o as pastas oculta também né daí você vão ter que ativar aqui bem aqui ó deixa eu ver onde é vocês vão te vai bem que isso aqui que é para mostrar as pastas ocultas do seu celular pelo esfaller Explorer pelo gerenciador de arquivo normal não vai dar Para você ver essa pasta Porque ela vai estar oculta Já vamos lá na lupa de novo Sketchware Pronto Daí tem duas pastas aqui É só a gente ver qual é que está o arquivo Vou clicar aqui na primeira Sketchware temp Não tem nada Se vocês tiverem duas pastas É só clicar para ver o que é que tem A minha no caso está nessa daqui Sketchware E um é para cá Vou clicar nela Cliquei Agora nós vamos clicar aqui Em MISC Clica lá em MISC Pronto Aí você vai estar aqui dentro desse MISC Tudo isso aqui Essas numerações Projeto Como vocês tem Como no meu tenho muito projeto Lá no Sketchware Tudo isso aqui é projeto Ele vai estar com Numeração né 630 628 Daí como é que Para nós saber qual é o nosso projeto Que a gente quer exportar Para lá para dentro do IDE É só a gente clicar em cima da pasta No caso o meu Que é da tela de login do modo menu É esse daqui Que eu já vi Vou clicar lá Daí agora nós vem aqui em app Só para a gente saber o que é ele mesmo Agora a gente vem aqui em src Ou source Eu sei lá como vai estar no seu Vamos clicar de novo em my Cliquei Vamos clicar em hash Cliquei Agora nós vamos clicar Num desses dois Drabel aqui É Drabel Acho que eles falam Não sei falar em inglês Mas é isso aí Ó Clicar no primeiro Drabel aqui Que não tem nada Na frente do nome Ó Não tem nada aqui Aqui nesse Drabel Onde vai estar as imagens Clicar no outro Drabel Aqui ó Drabel Sei lá como fala isso Ó Tá vendo aqui ó As imagens O ícone aqui do meu aplicativo E o background lá Então eu sei que é esse Que eu quero mesmo Jogar para dentro do IDE Agora nós vamos voltar Voltar Volta Volta Daí olha aqui A numeração é esse aqui 626 Agora eu seguro E copio bem aqui embaixo Copiei Agora eu volto 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 E aqui nós vamos procurar A pasta do De projeto do IDE Né Daí já está aqui ó O nome da pasta de projeto Do IDE É essa aqui ó App Project Esse daí Eu tenho até o ícone Desde lá Como vocês podem ver aqui ó O ícone do IDE Vou clicar em cima Cliquei Pronto Aqui é só a gente Colar aqui Opa Peraí Só a gente colar aqui Agora O meu está a pasta Porque está Em inglês aí Mas é colar Onde você vai estar Se o seu Esfile Explode Vai em português Né Vou colar agora Pronto Colei Tá aqui ó 627 Daí para ficar Melhor Para a gente ver A gente só Renomear aqui Por exemplo Cliquei em cima E vim agora Aqui embaixo Aqui em renomear Para a gente saber Lá dentro do IDE Qual é Esse projeto Vou colocar aqui Apk Tela de login Tela Palhaça 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 Vou colocar Só Modo de palhaça Mesmo Senão Vai ficar Muito grande Pronto Cliquei Agora eu volto Agora nós vem aqui No IDE Aqui ó Daí nós vamos Estar bem aqui Onde está Os projetos Né Deixa eu Peraí Deixa eu Fechar Ele aqui Que Ele é Recarregar De novo Vou abrir Opa Abrir aqui Ele Nós estamos Aqui O projeto Aqui O mod Palhaça Como vocês Põe Viu Daí Se você Tiver Dentro De qualquer Outra Pasta Aqui Do Aplicativo Do IDE Aqui É só Você Vire Voltando Aqui Nonde Estar Esses Dois Pontinhos Volta Volta Daí Vocês Têm Que Estar Dentro Dessa Pasta Aqui Emulet Zero App Project Pronto Agora Nós Vim Aqui No Nosso Aplicativo Mod Palhaça Cliquei E Agora Vou Aqui Em App Cliquei No On Police Agora Nós Vamo Aqui No SRC Que É Resource No Caso Agora Vamos Aqui No Hash Agora Eu Vou Aqui No Layout E Vim Aqui No My XML Que É A Primeira Tela De Configuração Né Do Nosso Tela De Login Lá Do Mod Menu Quem Cria Aplicativo Sabe Que Eu To Falando Cliquei Pronto Tá Aqui Os Códigos Tudo Como Vocês Podem Ver Código Tá Tudo Aí Bem Feito E Pra Ver Lá Em Modo Gráfico Vou Clicar Aqui Pra Ver Como É Que Ficou Pronto Tá Aí Deu Um Bug Rapidinho Mas Tá Aí Vocês Podem Ver Modo Gráfico Eu Posso Estar Editando Aqui Pela Ideia Tão Bacana Que Posso Estar Editando Pelo Código Lá Do XML Posso Viver Também Pelo Modo Gráfico Adicionar Um Botão Aqui Adicionar Botão Imagem Tudo Que Eu Quiser Trocar Aqui A Imagem Mas Enfim Essas Outras Coisas Vou Estar Ensinando No Próximo Vídeo Esse É O Vídeo De Hoje Se Inscreve No Canal Deixe